Basis 2 Tadam! Módulo... A, B, C, D, E, F... F... Temos que esperar os títulos. Recebemos este... Ah, o exercício... Será? Falámos de exercícios... No Indiote tentamos usar todas as formas de comunicação possível e a visual é uma delas. Por isso, podemos... A, B, C, D, E, F... Tanto bem que ela tem um peso... que eu vou lhe as minhas do meu ritmo. E eu não olho para os títulos. Estou a olhar para a energia... do meu corpo. Isto é para o exercício que criámos para estimular este tipo de comunicação. E te mostrares também. E te mostrares... Hebrew... Misturamos nos padrões para as minhas tentarem... E falamos da preparação do andas-te desmoçando. Tentamos fazer isto também assim, com os três títulos. Mas eu não vou agir, vou sentar-te aqui. E é mudando os três títulos. É um bom exercício para cá. Hoje fizemos o músculo quente. Cinco, sete, sete, and move. Five, two, swing out, criar espaço. Swing out. Circle. E voltar a ver se... Swing out. E para ir fora. Trabalho de casa para os diners. Trabalho de casa para os diners. Dog step, triple step, linha, linha, triple step. Isto para lembrarmos que o nosso swing out tem uma linha. Eu vou fazer o meu dog step, triple step, linha, linha. Ao mesmo tempo que trago o meu braço de mim. Três e quatro. Cinco, sete, triple step. Para as meninas. Até e quatro. Estava a saber. Step step. Show you go step. Sobretudo com três. Um, dois, três. Três. Isto é importante. Um, dois, três e quatro. E isto para criarmos que conseguimos distinguir bem a diferença do meu swing out para o surf. Do swing out em pé linha, linha. Para o meu surf poder cruzar. E o tempo indo atrás de minha linha um pouco mais. E foi isto. Tram.